Hoje temos mais um vídeo fora de casa e vocês vão me acompanhar em uma busca, num caça ao tesouro, mas antes de sair a gente precisa se equipar. Como vocês viram aí no título, se chama Geocaching, é um jogo que eu acho muito divertido e ideal para você conhecer lugares interessantes. É uma brincadeira onde você esconde e encontra tesouros por aí. Para jogar, é muito simples, gente. Você vai precisar de um GPS ou um celular com GPS ou, no meu caso, um computador, de uma caneta e berimbelos. Definição de berimbelo. Uma coisa ou um objeto que, por se tratar de uma palavra que no momento não se sabe o nome, dá seu nome de berimbelo. Ferramentas na mão, vamos começar. Para começar, a gente vai precisar escolher um destino. E para nos ajudar nisso, a gente vai acessar o site www.geocaching.com Esse é o site do Geocaching, ok? Quando vocês acessarem o site, é basicamente isso que vocês vão ter. Eu já vou direto aqui, colocar o meu login. Ok, então eu já estou aqui na minha conta. Aqui na parte Aprenda, você vai encontrar as principais questões sobre o Geocaching, nessa aba aqui, Geocaching 101. Perguntas frequentes, você vai encontrar aqui. Para jogar, que é o que a gente vai fazer hoje. Aqui tem o modo esconder e procurar. Para você esconder uma Geocaching, vai ter toda uma guia aqui te explicando o que você tem que fazer, as orientações para você esconder e publicar uma Geocaching dentro do site, quais são as regras. Para procurar uma Geocaching, você tem vários modos de você encontrar uma Geocaching. Você pode ir por endereço, você já sabe, né? Endereço ou se você quer saber se naquele endereço tem. Por CEP, por estado, por país, por página de estado, enfim. Por latitude, pelo nome da Geocaching, se você já souber o nome. Pela área, etc, etc. Um modo legal de você encontrar o Geocaching também é aqui, ó. Ver o mapa de Geocaching em Curitiba. Aqui no mapa, você tem a posição dos Geocachings que tem onde você mora. Ou, sei lá, onde você quiser colocar. Então, aqui no mapa, olha só que legal. Geocachings pelo mundo todo. Olha só, gente. O modo que eu gosto de encontrar o Geocaching é o seguinte. Eu venho aqui na página principal e eu vou encontrar a minha localização. Se você não quer que o computador saiba qual é a sua localização, tudo bem. Você usa aquele esquema lá que eu te mostrei. Coloca por endereço, etc. Que eu acho mais fácil assim. E isso foi o que ele me trouxe que tem perto da minha localização. Ok. Como vocês podem ver, o mais próximo que tem aqui, que é a Ruína de São Francisco, está com um risquinho. Isso quer dizer que o cache está desativo. Ou seja, alguém foi lá e acabou com a brincadeira. Também esse daqui do Pelourinho. O que a gente vai procurar hoje é esse daqui. O Arcache. E aqui, aqui é a página do cache que a gente vai procurar hoje. O Arcache. Então, tem um título aqui. Quem que foi colocou. Ok. A data que colocaram. Então, esse cache está desde 2010, gente. Que legal, né? A dificuldade, a gente pode ver que não é difícil, mas também não é tão fácil. Assim, o terreno. Parece um terreno ok. Legal, né? Aqui está a coordenada geográfica. Eu já te mostro como que a gente vai utilizar essa coordenada geográfica. E aqui você também tem aqui onde está localizado, Paraná, Brasil. Aqui a gente dá em milhas quão próximo está da sua localização. Não tem quilômetros. Aqui, se você clicar aqui, ele já vai te dar onde é que você mora e já vai te dar a rota pelo Google mesmo de como chega lá. E aqui a gente vai ter uma descrição do geocache. Ele fala um pouco sobre o museu do expedicionário. Ele explica aqui. Este é um cache magnético. É um pequeno pote plástico. Por ser pequeno, você terá que levar a caneta. Então, isso não vai ter uma caneta lá dentro. Você tem que levar a caneta, gente. É muito importante você levar a caneta. E aqui vai ter a dica adicional. Essas dicas podem ser muito importantes e podem ser decisivas na hora de você encontrar o seu cache. Por serem tão importantes assim, elas vêm codificadas. E para você descodificar, você pode... Aqui você tem a chave de descodificação. Você tem que trocar o que for a QN, etc, etc. Se você quiser fazer a mão, fique à vontade, mas eu prefiro clicar aqui em desencriptar. Ok, a gente tem aqui informação. Para achar o cache, você deverá se ajoelhar perante o monstro de aço. O que será esse monstro de aço? Procurando no lado esquerdo, mas também está visível ao lado direito. Se também ficar de joelho. O cache está próximo ao chão. Anote a dica. Pode ser importante na hora de você procurar o seu cache. Aqui embaixo, você vai ter fotos desse caching que foi colocado pelo próprio usuário. Essas fotos podem ser interessantes para você descobrir coisas sobre o caching. Mas também pode ser um spoiler. Olha só, temos a foto de um tanque. E temos a foto do possível pote. Então, você já pode saber que tipo de pote esperar lá. Aqui você vai ter quantas pessoas encontraram. 29 pessoas encontraram. 13 pessoas não encontraram. Que triste. Então, essas são as informações mais importantes. Se você tiver um GPS, manda a coordenada para o GPS. Se você não tiver um GPS, pegue a coordenada e coloque no Google para você descobrir onde é que é. Para utilizar a coordenada geográfica, você cola a coordenada geográfica no seu navegador e vai direto para o Google. E o Google vai te dar aqui o local. E você já pode pegar o bonequinho do Street View e colocar. E aqui você já tem a noção do que é o lugar onde vai estar o geocaching. Olha, gente. E agora é a hora de você sair e procurar o cache. Nós chegamos ao nosso destino, como vimos na internet. É aqui nessa praça que tem o Museu do Expedicionário. Eu nunca visitei o museu, mas pessoas que já visitaram me falaram que é bem interessante. E a gente já sabe que é nessa praça aqui que a gente vai encontrar o nosso cache. Então, a gente precisa saber agora exatamente em que lugar da praça. Como vocês podem ver, a praça tem várias coisas, né? Então, a partir das nossas dicas que a gente vai saber onde exatamente. Se você tiver um GPS, o GPS vai te colocar no ponto. Ele vai ficar mostrando para você onde é que está o cache mesmo, se as coordenadas estiverem corretas. Como a gente não tem o GPS, a gente só sabe mais ou menos onde é o lugar. E pelas dicas que a gente viu lá na internet, a gente vai saber qual é o ponto. Então, vamos lá procurar. É este lugar aqui que vai estar escondido o nosso cache. Agora, chega o momento que você tem que disfarçar um pouco. Você tem que olhar em volta para ver se tem alguém olhando o que você está fazendo. Para ver se você não vai dar muita bandeira. Porque senão não pode prejudicar a brincadeira, né? A dica diz que a gente tem que olhar por baixo, aqui por baixo. Pelo que eu entendi. Então, a gente começa a procurar... Que tanque legal! A gente começa a olhar assim... Olha, gente! Que legal! Cadê o cache? Olha! Onde será que está? Ai, meu Deus! Na verdade, eu já sei onde está, tá bom? Porque eu já vim aqui antes. Então, eu vou direto ao assunto. Olha que bonito o tanque! A gente sabe que o cache é magnético, então ele vai estar grudado aqui no tanque. Então, a gente começa a ver assim... Tá, não sei o quê... Cadê? 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 Olha, gente! Tamanho! Agora, vamos ver o que é que tem. Eu sei o que é esse, gente. Ó, então ele tem... Ele é magnético. Então, é por isso que ele estava grudado ali. Ó, achamos o nosso cache com a lista. Que é para você assinar quando foi a sua passagem aqui. E o nosso tesouro é um botão. Aí, agora a gente vai pegar uma caneta. Lembra que eu falei para vocês que era para vocês trazerem uma caneta? Eu esqueci. Então, eu vou tentar assinar aqui com o meu lápis labial. E a última pessoa... A última pessoa que veio visitar aqui... Veio no dia 18 do 10. E foi a minha amiga. Então, a gente coloca a data. 19. Aí, eu coloco o meu apelido, que no geocaching é Lambari. E ficou uma bosta. Mas tudo bem. O mais importante é participar da brincadeira. E o guardinha do museu está olhando para a gente. E dentro dos tesouros que eu trouxe, o único que cabia aqui dentro é esse aqui. E ele é legal, tá? Não é tão ruim assim. Ele é útil. Pode ser útil para alguém. Então, eu vou deixar. E isso é muito importante. Você pega o seu tesouro e deixa um outro para a brincadeira poder continuar. Então, a gente lacra novamente. E a gente tem que fazer o mesmo esquema, gente. Que agora, eu acho que vai ser um pouco mais complicado, já que o guardinha está olhando seriamente para cá. Então, a gente vai ficar aqui fazendo uma horinha. Porque eu acho que ele não vai ficar ali para sempre. E a gente espera até dar a hora de colocar o nosso cache de novo no mesmo lugar para que as próximas pessoas que vierem aqui consigam encontrar também, assim como a gente. Eu achei difícil pegar isso daqui da primeira vez que eu vi, eu não consegui encontrar. Fiquei procurando, fiquei procurando, fiquei procurando que nem uma idiota. A gente ficou procurando bastante e aí a gente desistiu porque a gente achou, não, não está mais aqui e ninguém nos avisou. Porque pode acontecer também, né, gente, de não estar, o cache não está mais ali no lugar e aí você foi a pessoa que descobriu que ele não está mais no lugar. Por isso que é muito importante você manter a descrição e não deixar as pessoas perceberem. Porque esse aqui não tem um papelzinho que geralmente as pessoas colocam dizendo que essa é uma brincadeira, que se você quiser conhecer mais sobre essa brincadeira você entra no site. E para deixar o objeto no lugar onde encontrou e tudo mais, né. Então o que pode acontecer é de a pessoa encontrar e levar para casa e acabar com a brincadeira, né. Então é muito importante você manter a descrição. Por isso que a gente vai ficar esperando o Gordinha voltar lá para dentro. O vídeo de hoje termina por aqui. Se você achou o vídeo legal, dá um gostei aí. Se você quer receber mais vídeos, se inscreva no canal. E eu pergunto para você, você já conhecia essa brincadeira? Responde aí nos comentários. Procure o geocache na sua cidade ou comece você um geocache na sua cidade. Você já sabe como fazer. Agora é só continuar a brincadeira. Tchau, gente. Tchau. Chega, 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 chega. Por hoje a gente termina aqui. Mas na semana que vem... Não. Não. Acabou. Tchau. Vai para o mundo.